Vamos tentar juntar DJ Snapia é bom te encontrar Poder trocar experiências culturais Entre dois países irmãos DJ Snapia é bom te encontrar Poder trocar experiências culturais Entre dois países irmãos Esta só é pra te embalar Sentir-se o quanto é bom Estar na nossa terra em Moçambique Agora vem e mostra-me Quero sentir o teu flow A maneira Mangulé me sinto moçambucano O prédio genuíno rebentando todas as bares Cara trancada tipo Chaka Sou Moçambique e Angola tipo Timão e Ocumba Ela amagada e muita racha Moçambucana miúda que contagia Causa alegria, tens energia E a Montriana és pra mim uma alma gemana Vamos tentar juntar O sombê que iria lá Nesta som que estará Vamos tentar juntar O sombê que iria lá Nesta som que estará Vamos tentar juntar O sombê que iria lá Vamos tentar juntar O sombê que iria lá Nesta som que estará Vamos tentar juntar O sombê que iria lá Nesta som que estará Vamos tentar juntar O sombê que iria lá Nesta som que estará Nesta sombê Nesta sombê que iria lá